Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro O Cruzeiro tem pela frente uma semana decisiva. A primeira barreira a ser vencida é o time do Colo Colo pela Copa Libertadores. Pelo fato da competição ser mais disputada, mais pegada, então a equipe está concentrada, com o mesmo espírito e a mesma vontade de ir para o Chile conseguir a vitória e a classificação. Eu penso na vitória, penso em trazer os três pontos logo para se garantir. E o nosso time vai para cima, vai tentar trazer os dois pontos para não ter o próximo jogo. Quem desfalca o time e não viaja para o Chile é o atacante Kleber. No jogo contra o Ipatinga, o gladiador sentiu uma fisgada na coxa esquerda e ficará em tratamento no departamento médico do Cruzeiro. E para um jogador como o Kleber a gente fica triste, mas a gente não pode lamentar num momento como esse. Ter um jogador para entrar e dar o seu melhor, a gente espera que quem entrar consiga dar o melhor e consiga essas vitórias e dedicar ao Kleber porque ele é muito importante para a gente. Mesmo sem Kleber, o elenco cruzeirense está confiante na vitória em cima do time chileno. O atacante Tiago Ribeiro acredita que o duelo será difícil para as duas equipes. É uma decisão para as duas equipes. A situação do colo-colo é bastante delicada, então a gente tem que usar o desespero adversário para a gente tirar proveito nisso. Porque com certeza desde o início do jogo eles vão vir com tudo para cima, a empolgação da torcida mostrando vontade. E a gente tem que entrar atento para não sofrer gol no início e procurar neutralizar. Porque com o tempo passando o desespero do colo-colo vai aumentar e a gente pode se beneficiar disso para fazer os gols e conseguir a vitória.